Bom rapaziada, finalmente estamos em um começo de uma série nova E eu estou falando de um guerra, eu acho que é por isso que eu tô aqui cheio de flecha E meu Deus do céu, alguém abriu expansão de domínio Nossa galera Tá, vocês já receberam spoiler Sim, essa nova série é uma série de Jujutsu Kaisen E eu tô meio perdido, até porque eu não entendo nada desse mod Mas eu já comecei com alguns itens básicos E é, finge que nada aconteceu Esses itens básicos consistem Nessa roupinha aqui E também nesse livrinho que vai decidir qual vai ser minha energia amaldiçoada E no caso, tem várias energias Mas ó, se eu apertar o botão, eu não consigo pegar Ou seja, eu só consigo pegar a Randall Então vamos ver nossa sorte Oh, Light Strike Cara, não sei qual é minha energia amaldiçoada não Ó, mas eu tenho aqui alguns ataques bem... Uh... Eu tenho uns ataques aqui bem doidos galera Mas esse daqui nem é a parte mais importante, rapaziada Até porque aqui no spawn tem o Sukuna aqui Bom, por algum motivo bugou Ah, foi? E aí meu amigo, eu acho que ele tá meio bugado aqui embaixo, né? Eu só acho que os NPCs que estavam por aqui enterrou ele aqui Nossa, você quer me ajudar aqui a abrir ele? A gente... Eita, vai ter que abrir ele? Lá ele e tal Vai demorar muito tempo, cara Mas será que dá? Ah, dá, né? Só não tem picareta, mas é o jeito, cara Sabe, meu mano? Opa, quem tá aqui? Foi, boa É, cadê? Bom, eu não sei Eu ouvi uma voz, mas é o Shin Não, não fui Eu vou ver o que esse Sukuna vende aqui Eu também vou ver, eu tô curioso com isso Ele vende roupa Ele vende roupa? Ele vende roupa, cara Nossa, é verdade É isso que eu ia falar Ele vende roupa que... Nossa senhora É, rapaziada Aquele Sukuna ali vende roupas Mas não é ele que eu quero mostrar O que eu quero mostrar pra vocês É nada mais, nada menos Que o Gojou Até porque falando com o Gojou Você pega uma missão E nessa missão Você pode ganhar outro livrinho Pra roletar, tá ligado? E vindo aqui, ó No nosso livrinho Tem missão Jujutsu Eu tenho que derrotar um Kumiya Jutsu Aí desse jeito Eu completo a missão do Gojou E ganho mais um livrinho Pra tentar roletar mais uma vez Eu não entendo muito desse mod Então essa daqui Vai ser uma aventura um pouco difícil Mas uma coisa que eu sei É que você fica mais forte Derrotando personagens Tipo esses personagens que estão aqui Então talvez Se eu derrotar esse bicho Meu Deus Acho que não dá pra derrotar, galera Nossa, é muito forte os bichos Ó, sei que o X muda o ataque E depois eu tenho que soltar o R Pra soltar o ataque Vamos tentar derrotar esses bichos aqui Que tão lutando entre si Que aí talvez Nossa Eu posso tentar ganhar nível Boa Beleza Tá, tô soltando ataque, galera Tô soltando ataque Ai Vai, 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 vai Toma, toma Nossa Eu tô dando muito dano Beleza Ele tem que ser derrotado, galera Ele tem que ser derrotado Se eu conseguir derrotar o meu primeiro Nossa Foi derrotado Mas acho que eu não peguei a conquista, cara Ah, mano Que tristeza, velho Cara, vai ser muito difícil Sobreviver aqui nesse mundo de juros Que isso? O panda tá aqui Será que ele faz alguma coisa? Não, ele não faz nada Ó, aqui tem uma energia amaldiçoada Ela é fraca, eu acho Talvez eu possa tentar derrotar ela Nossa Ela não é fraca não, galera E quando você fica com sangramento Você fica muito lento Isso é muito ruim, cara Tá, mas eu tenho que conseguir Derrotar alguma energia amaldiçoada Eu vou tentar passar longe desse cara aqui Pra ele não vir pra cima de mim Boa Deu certo E agora vamos atrás de caçar Algumas energias amaldiçoadas Que seja fraco Tipo, talvez essa daqui seja Vamos ver Ah, eu tô conseguindo bater, galera Vamos lá Toma Uou Derrotei Consegui derrotar meu primeiro bicho Mas eu acho que eu ainda não tô ficando mais forte Nossa, galera Que que é isso que tá acontecendo aqui na frente? Meu Deus do céu Tem alguém lutando aqui Ah, é o Tereba Tem o Sukuna Ah, não É o Itadori Calma aí, Tereba Ajuda Aí, Tereba Eu serei esse herói Que isso? Eu não sei Maldições Nossa, senhora Elas é muito forte, cara Ah, não É, galera Eu perdi pra maldição E não sei nada do que tá acontecendo Eu descobri uma forma onde eu posso tá farmando A primeira coisa que eu tenho que tá fazendo É ir pra longe aqui do spawn E vocês vão entender o porquê Porque indo pra longe do spawn Vai ter menos pessoas Ou seja Menos mob pra eu tá enfrentando Então eu posso vir aqui pro cantinho E tá enfrentando esses mob que tão aqui E talvez ganhando um pouquinho mais de Nossa De XP É, e não tá dando certo não, galera Meu Deus É muito difícil sobreviver no mundo de Jutsu, cara Nossa, olha isso, galera Tem um monte de Nossa, maldição aqui Boa Mas como eu falei, galera Talvez aqui no canto do mapa Tenha menos mob E tendo menos mob Eu acho que é mais fácil Pra eu tá upando Sobrevivendo E etc E eu tenho que descobrir de alguma forma Que eu posso ficar mais forte Até porque eu não tô entendendo nada Aqui desse mundo Mas olha isso, ó Essas energias amaldiçoadas são fracas Talvez eu consiga tá enfrentando elas Nossa senhora Boa Consegui 5 frames Agora só tem que tá achando mais maldições E eu quero fazer minha primeira luta hoje, galera Sim, é uma coisa que eu quero fazer É lutar contra alguém Só pra tá testando Mas eu tenho que saber Como eu tô ficando mais forte ou não Ainda não sei uma forma Mas eu vou derrotar esses bichos Beleza Sai de perto de mim Toma, derrotei Boa Eu vou ver se eu encontro alguém Pra trocar uma ideia sobre isso, galera Até porque eu tô muito confuso as coisas E tá tendo muitas batalhas nesse mundo Meu Deus do céu Tem até um gojou aqui É melhor eu ir embora Ô, ô, parceiro Ô, parceiro Parada aí, parada aí Mano, eu quero te fazer uma pergunta Pode falar Você descobriu alguma coisa, mano Pra tá, tipo, conseguindo Sabe? Eu descobri um monte de coisa, mano Mas pra você eu não vou falar nada É que eu quero saber só como eu vejo Se eu tô evoluindo ou não, mano Dá a SK, mano Tá vendo como você é? Só pra ficar ligeiro, ó Rapaziada, que cara pilando Eu tentei Tentei Ô, sai daqui, seu pilantra Eu tô te matando Por quê? Toma aí Nossa Ô, você tá querendo lutar Só porque eu não sei jogar isso daqui, né Ô, miserável Ah, era só pra você ficar ligeiro, tio Toma Sai daqui, sai daqui Sai de perto de mim Sai de perto de mim Você acha que esse foguinho fraco vai fazer alguma coisa? É, galera Foguinho fraco não ia fazer nada Mas aquelas energias voltas soadas perrita Bom, galera Pelo que eu tô vendo Várias pessoas já tão sabendo Formas de ficar mais forte Mas eu acho que eu tô vacilando Até porque aqui no Sukuna Eu acho que tem armas Não, não tem armas, galera Se tivesse armas Eu quero ver uma forma de eu conseguir arma, galera Mas eu também não tô entendendo muito bem como eu evoluo Eu tenho que saber alguma coisa pra ver minha evolução, tá ligado? Tipo, os estágios e etc Nossa, mas eu vou até roubar esse aqui do Shin Nossa, olha como... Ah, é crazy Eu falei que eu tô te ajudando aqui, mano É pra derrotar esse bicho só Ah, tem G aqui Eu não vou te atacar Ô, Shin, eu quero te fazer uma pergunta Você já descobriu uma forma que você consegue ver? Meu Deus do céu Se tá upando ou não? Ah, sim Mentaliza a Ask e vai lá em seus progressos Cara, eu acho que o Belô tem progresso Ah, Advances, né? Isso, Advances É por causa que você conseguiu isso Nossa, aí deve ter várias missões Nossa Não, mas pode crer Valeu aí pela Joroshin Bom, rapaziada Pelo que eu entendi Apertando o Ask E vendo aqui em Advances Eu consigo ver o quanto eu tô evoluindo, ó Curse Gojo Techniques Select Techniques E etc E olha isso Eu tô liberando cada vez mais coisas A única coisa que eu tenho que saber É de qual personagem eu tô esse ataque Porque isso daqui é uma parada que eu não sei Eu não sei de qual personagem é isso daqui Mas eu tenho os ataques que eu não sei se são tão interessantes Bom, eu não tô entendendo Mas eu acho que eu vou entender fazendo uma batalha E eu acho que já encontrei uma pessoa perfeita Ô, seu otário Mano, por que você me chamou de otário, cara? Você quer ser meu guio, né, cara? É, eu quero, mano Eu quero fazer uma batalha contigo Uma batalha? Ah, mano Eu vim aqui com outros propósitos, né? Mas tudo bem Não, pode falar, pode falar Qual é o seu propósito? É que, tipo assim Eu fiquei sabendo que você ganhou a última guerra, certo? É, correto Com um tal de... É claro que você ficou sabendo, né? Cala a mão, cala a mão, cala a mão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Bom É um tal de time novo Novo time Não sei, eu nunca consigo, é? É o time nova, mano É, isso aí, isso aí É, que tal a gente, sabe Fazer um esquema aqui de novo Fazer uma dupla? É Mano, pode ser uma boa Só que, tipo assim Eu não tô entendendo muito bem como usa as técnicas Você aprendeu? Aprendi, aprendi É que, tipo assim, ó Se eu aperto, ó Vou dar exemplo Se eu aperto o X, aparece ataque É, ataque com outras coisas e etc É, porque, tipo assim O meu tá nas teclas padrão, tá ligado? Tipo assim Se eu clico o R, vai mudar a minha skill Mas se eu clico o Z, por exemplo Eu vou usar, tá ligado? E continua assim, ó E o X? O X, o meu não faz nada, mano Ele muda também, parece Ah, eu entendi Vamos fazer um ataque? Vamos fazer uma batalha? Eu acho que eu tô entendendo Cara, na mão eu sou muito mais forte que você Eu acho, mas também Não, é só pra eu tentar aprender os nossos poderes Pode ir? É, meu poder é de porrada Mas bora, né? Demorou Uh, você tá com o que, mano? Qual é o seu personagem? Mano, eu não sei como é o meu personagem Mas eu tô com uma coisa chamada Star Rage Ah, pode crer, então Calma aí que eu tô derrotando esses bichos Bora, quando você falar, então eu vou lutar E aí, Usky? Quer ver essa luta aqui, nervosa, mano? Eu quero, eu quero Você quer entrar no meio da luta nervosa, mano? Acho que não, tô meio fraco ainda Ai, meu Deus Bora lá, Crisão Vai, quando você falar já Beleza Três, dois, um E bora, cara Demorou Ai Nossa Toma Que isso? O meu tapa é forte, né, cara? O meu tapa é forte, né? Toma E o meu? Nossa, seu tapa é muito forte Eu sei que o meu tapa é forte Que isso? O tapa do cara é muito forte, galera Como assim, mano? Tá, tem duas coisas que eu posso estar fazendo, galera A primeira delas É ver se vale a pena ou não fazer uma dupla, uma parceria com o Gabs Bom, ele é um amigo meu de muito tempo E a gente vive gravando junto Então talvez seja boa essa parceria E a segunda é que eu tenho que aprender realmente a jogar esse mod Até porque eu não tô entendendo nada E eu não sei nem qual personagem eu sou E, rapaziada, aqui na frente tem o Juzo Kiyomiya Se eu derrotar esse bicho Ai, sai de perto de mim Eu completo a missão do Gojo, tá? Vou tentar derrotar ele Meu Deus, eu só não posso cair no ataque assim Sai, tá? Ele é bem forte Sai de perto Ah, que ódio Bom, mas eu sei onde ele tá Eu vou atrás dele, galera Eu acho que esse meu poder é muito ruim, mano Eu não sei usar É uma ou outra Mas eu vou derrotar aquele bicho Eu tenho certeza Mas, beleza Ele tá aqui na frente Ativei aqui Meu Deus Toma Nossa, esse bicho é muito forte Toma Nossa senhora, galera Olha isso Meu Deus do céu Eu não aguento esse lag Tá, galera Tô entrando agora no servidor Espero que ele... Ufa, não foi atacado Beleza Nossa senhora Mas ele é forte Ele não tá tomando dano, parece? Tá tomando dano sim Vamos Eu tenho que derrotar ele Vai Nossa, eu vou fugir um pouco Vou fugir um pouco só pra regenerar Ele é muito forte, esse bicho, cara Mas ainda vou derrotar ele Minha missão de hoje é derrotar esse bicho O problema é esse lag do servidor, rapaziada Isso tá me dificultando muito lutar contra aquele bicho Tá, tentar atacar ele Nossa, ele me mandou pra longe Mas eu acho que eu derrotei ele Porque mostrou ali no chat Não, e agora eu tenho certeza Que eu completei a missão do Gojo Então é só vir aqui com ele e completar A recompensa dessa missão é nada mais, nada menos Do que esse daqui Que me dá a opção de eu usar mais um handle Até porque eu não consigo escolher na mão Mas aí surge uma pergunta Será que eu já troco de energia amaldiçoada? Ou continuo com essa? E será que eu faço time com o Gabi Low ou não? Vocês que vão decidir Então comenta aí que minha próxima ação vai ser vocês que vão escolher Bom, rapaziada Estamos em mais um dia Aqui no mod de Jujutsu Kaisen Bom, no meu último episódio Eu consegui completar a missão do Gojo E peguei esse livrinho aqui Onde eu posso vir na handle E trocar de maldição Porém, muitos comentários Ah? Ah, eu derrotei o Gojo Foi mal o Gojo Cara, foi muito sem querer Enfim, galera Mas muitos comentários falaram pra eu não trocar Porque eu peguei literalmente o Gojo E eu não sabia usar É, galera Eu não sabia usar o Gojo Antes eu não tinha muito level Então eu fiquei derrotando alguns bichos aí por aí Que agora que eu descobri que eu sou o Gojo Eu tenho mais confiança E eu apertava X, ó Tá ouvindo esse barulho? O X bloqueia os ataques do Gojo E eu não sabia que no R Se eu ficasse apertando vários R's Eu ia estar liberando as técnicas do Gojo Então, ó Agora eu tenho o Infinity Que ninguém consegue me acertar Ó, Infinity Tree Eu tenho esse daqui Que é o Blue E ó, toma aqui, ó O raio azul Eu tenho o raio vermelho E minha técnica mais forte Que é o raio roxo Que por algum motivo Não funcionou Ó, agora vai, ó Raio roxo E ele é muito poderoso Porém, ele gasta toda a minha energia E pra eu estar conseguindo usar mais poderes Eu tenho que fortalecer E ficar mais forte Porém, tem uma pessoa Que tá querendo falar aqui comigo no mundo E eu já vou trocar a ideia com essa pessoa E eu já tô vendo essa pessoa aqui na nossa frente Olha isso Ô, 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 ô Desisola? É, você mesmo que eu queria trocar uma ideia, meu parceiro Como assim? Por que você queria trocar uma ideia comigo? Então, é que eu sinto que vai vir um complô contra a gente, cara Complô contra a gente? Como assim? Cara, vem aqui comigo Cara, não, confia em mim Eu tô dando a minha palavra, ó Cenoura aí pra comprovar a minha palavra Tá bom Ó, vem aqui Você tá vendo a estátua? Você vai entender o porquê que tem nessa estátua Olha isso daqui Uh, a sua cabeça é do Tereba Aham, e sabe quem fez isso? Quem? O Gabs Tá de parceria com o Inê? Calma, não Você sabe de onde eu quero chegar? Eles vão vir atrás de você, no caso Não No primeiro episódio É, isso com certeza também Mas assim Ontem, ontem O Gabs chegou em mim Pedindo parceria Falando que não entende muito desse mod E ele sugeriu Juntar nós três, tá ligado? Nós três quem, no caso? Eu, você e o Gabs A gente fazer um time Tanto que eu ia tentar falar contigo hoje Ah, sei Tá, acho que tô entendendo Tá chegando Então Ele quis fazer um time comigo E fez isso daqui Então É mentira Ou seja Vai ser uma ou outra Mas como é que Como é que você soube que na verdade Quem fez aquilo ali Foi ele? Cara, o Inê é preguiçoso o suficiente E ele não tem capacidade de construir Isso daí você sabe Não, não Mas poderia ter, sei lá Ter o Shin O Husky Ou outra pessoa Cara, não sei Mas eu posso ir atrás dessa informação Então ele ia falar contigo Fica ligeiro Porque tipo assim Ou é uma ou é outra Ou é uma emboscada Pra eu cair E todo mundo me arrebentar Ou ele quer fazer alguma coisa com nós dois Então Se for pra julgar Olha o que o cara fez aí Falou que ia fazer time comigo O cara veio fazer parceria com você Só que no ar de Ele desenhou isso aqui E o Inê segurou a sua cabeça É Pra você ver Bom, isso aqui no caso Acho que talvez prova A questão de aliança Será? Cara, eu não sei o que ele tá tramando Mas hoje vai ser o dia que eu vou tramar Ah, antes de tudo Qual maldição você tá? Você quer mesmo saber, cara? Eu quero Ah, calma aí Eu tenho que me preparar Tenho que me preparar Tá, pode soltar o poder Uh O que? Tá de infinidade Tá de Gojou, né? Nem eu sabia disso Eu descobri, mano Você acredita que Eu peguei também Gojou Que eu tava com infinidade Mas depois bugou E o meu veio pra Rika? Nossa, sério? Eu tô com a do Yuta Ah, mas é bom, né? Eita, poxa Mas é bom O Rika é muito forte É, eu tô com o Infinity Então, só que Eu tô pensando em trocar Aliás, a Rika tem Sessão de domínio? Não, né? Cara, que eu lembro não Não tem Então, eu tô pensando No caso Fazer aquela missão do Gojou E ir atrás de pegar Uma outra, no caso Pegar uma missão nova Pegar um novo Feitiço Ah, bom Então é isso, Tessi Já te dei o aviso Fica ligeiro Que eu vou farmar, demorou? Bom, pode ir pra Fechou É, nóis Então, rapaziada É basicamente isso O Gabs me chamou Pra uma parceria E meio que me traiu E como eu fui ameaçado Agora tá na hora De eu ficar mais forte Ou seja Aproveitar que eu tenho Os poderes do Gojou Que agora que eu sei E vou ficar farmando muito Pra ver se eu fico mais forte Até porque O meu Curse Power É bem baixo E os poderes do Gojou Usam muito esse Curse Power Então eu vou tentar Aumentar o Curse Power Derrotando esses bichos Que eu vejo aqui pela frente E vou ver se eu consigo Ficar mais forte Até porque eu também Descobri uma coisa Tem uma certa pessoa Aqui do servidor Que tá com Sukuna E eu tô aprendendo A jogar esse mod agora Então eu acho que Vai ser bem maravilhoso Eu tentar aprender Lutando contra o Sukuna Já que eu sou o Gojou Cara, isso daqui Vai ser muito divertido As coisas tá começando A ficar divertidas agora E eu preciso tirar O máximo de informações possíveis Mas como eu falei Eu vou ficar derrotando Muitos mobs Até porque eu já tô Ficando cada vez mais forte Rapaziada Eu tava aqui farmando E eu liberei E eu liberei o início Da expansão de domínio Que é essa daqui ó Que não é uma expansão avançada É uma simples E isso daqui serve Pra quebrar a expansão de domínio Ou seja Se alguém usar a expansão de domínio E eu segurar a minha tecla G Eu vou tá tipo Cancelando a expansão de domínio Da outra pessoa Tá ligado Isso daqui vai ser bem útil E eu já quero aproveitar também Que algum ser Quebrou o spawn E eu vou tá fazendo Algo bem legal Galera Porque eu tive uma estratégia Muito boa Pra isso eu vou precisar Fazer aqui uma picareta rapidão Com essa picareta Eu vou fazer outra picareta Nossa Eu já consegui pegar ferro Derrotando um zumbi Que coisa boa Pronto Pisa na picareta de ferro E aí meu mano Qual foi da fita? Sério? Mas já Rápido assim É então O PVP já tá on? Pergunta no chat aí Se o PVP tá on Rapaziada Vocês viram que acrescentou As kills ali né É porque a missão Pra pegar o livro Mudou Agora ó Olá feiticeiro Jujutsu Hoje sua missão É derrotar 5 players Ou seja Eu tenho o objetivo De derrotar 5 pessoas E é por isso Que eu vou tá pegando Muito diamante aqui galera Muito diamante não No caso 3 diamante E vocês vão ver Qual vai ser minha estratégia Eu vou fazer um machado Com esses diamantes E quando eu for lutar Com alguém Eu vou ativar o Infinity E bater no machado Cara Essa estratégia é muito boa E eu acho que a primeira pessoa Que eu quero trocar uma ideia É o Gabislow Até porque eu quero saber O que tá acontecendo Eu acho que ele vai tá aqui Eu sabia que ele estaria aqui É amigo Você achou que eu não ia ver isso? Ver o que? Mano Ver o que? Você me proporciona Um tratado de paz E olha o que que eu tenho aqui Com certeza O Enem não tem capacidade de construir Você acha que eu tenho? Tem Tem Eu te conheço Eu te conheço muito bem Mano Eu te garanto que não fui eu que fiz isso Não adianta falsidade cara Ou você me revela Ou é isso Ou o que? Bom Tá bom Crazy Eu vou ser sencela contigo Calma aí Vem aqui dentro Vem aqui dentro Rápido 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 Mano Você tá tramando pra mim Não tô cara Não tô Negócio é o seguinte Escuta bem Escuta bem Tá Tô escutando Fala no shift Ninguém pode escutar isso aqui Aquilo ali Você vai me enganar no final Não Eu vou me enganar no final Você vai me enganar no final Não Eu vou enganar ele Você me dá seu voto aí Eu tô Então eu tenho que fazer uma kill com você pra contar Ah vaca É lá lá Tá vendo Então você não tá confiando Você não tá me dando voto de confiança Mano Sai daí Você quer uma kill? Cara Eu quero Você quer uma kill? Você quer uma kill? Então toma kill aí Toma kill aí Toma kill Toma kill aí Infinite Infinite parceiro Toma Toma Calma E você? Tá tomando dano? Tá caramba Calma aí então Toma aí crazy Toma Não vou Pera aí Purple Cadê você? Toma purple Toma Bom rapaziada Eu derrotei ele E já contou kill Ô Tereba Eu tenho que falar com você Tereba Vem aqui Já vou Tereba Ô Ô Ô Mafu Você tá ouvindo isso? Eu tô ouvindo muito alto O que que é isso? Eu não sei Alguém usou alguma Opa Alguém usou alguma expansão de domínio aí E uma pergunta Você tá de time? Não Mas sai um pouco daí Nesse exato momento amigão Porque eu acabei de achar uma pessoa interessante É que tem algo mais interessante Tá Tô indo embora cara Você viu né galera Eu consegui quebrar a expansão de domínio do Inê Mas tem esse Toji aqui que tá Meu Deus Esse Toji Rapaziada agora eu vou fazer uma reclamação Tá Eu tava aqui editando o vídeo E eu morri pro Toji E aqui o control pro Inê Ou seja Ele tá sendo ajudado pelo servidor Vocês concordam comigo? Quem concorda digita um Rapaziada Vocês viram que eu consegui quebrar a expansão de domínio dele Mas o Toji ficou me atrapalhando Nossa Que ódio cara Eu quero fazer uma luta com ele Sukuna versus Gojo E o Toji tá ali Ah Agora ele vai ver isso daqui Cara Eu acho que vai ser uma boa espiona Eu vou espionar Como é que tem uma pixel art minha ali E sua É Bom Eu fui invocado né Você foi invocado? Você é algum tipo de animal? Não Eu fiquei sabendo Eu tô ouvindo tudo rapaziada Mas tipo assim Eu fiquei sabendo de ocorrido Do Sultimo Guerra né Entendi E aí você quer fazer um time comigo Óbvio Eu tenho um motivo suficiente Pra você acreditar em mim Não é acreditar não A questão é que eu não quero times mano Não mas você pode confiar em mim Porque eu tenho um motivo muito bom Mano olha Vamos fazer o seguinte Eu apreciei a pixel art Achei bem bonita Mas eu não quero fazer time com ninguém Vou te ignorar e fingir que você não existe Por enquanto Eu sei que você quer ser Aparentemente um aprendiz Eu não sei o que tu quer ser Mas Bom Eu acho legal a ideia Mas eu tenho que fazer kills É Beleza então né Foi mal Desculpa São minhas regras agora Ó Tô saindo aqui Ele tá triste Consegui sair Sem ele ver galera Nossa Que cena épica Meu Deus Ele foi recusado Que cena épica Eu ouvi tudo Eu ouvi tudo Tá Agora eu vou tentar fazer uma luta com ele Você ouviu isso Terema? Ai Eu ia te amar agora Sukuna Mano Já que ele quer lutar Não é vai lutar Já que ele quer lutar Não é vai lutar galera Ô você tá de gojou né crazy Não interfere nessa batalha não Que eu tenho o que te mata Não demorou Demorou Meu Deus galera Eu não tô entendendo nada Eu só quero usar a força do gojou Mas eu não tenho tempo pra perder Eu tenho que fazer kill na real Eu vou testar a força do gojou E outras pessoas Eu tenho que fazer 5 kills galera Eu já tenho uma Xim 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 Oê? Cara como você é gente boa Eu quero Bom Eu preciso de kills cara E eu quero te desafiar pra uma luta Tá A última vez que eu lutei com o Kratos Não se deu bem Eu ganhei dele Não Mas é tipo Poderia só chegar aqui E chegar te atacando Mas eu tô te propondo uma luta Ah pode ser Vamo Ué O que tá acontecendo? Eu tô desafiando o Xim pra uma batalha cara Poxa O Xim é bugado Eu vou tentar Eu ia me matar um tapa Sem Sem que nem mais Nossa Então vem pra cá Xim Eu acho que eu tenho uma estratégia Bom Quando você falar Eu vou pro PVP Fez Zui Tá valendo Tá valendo? Demorou Toma 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 Por que eu não contigo o GG? Infinite amigo Como assim? Tem o Gojou? Sou o Gojou Mais uma kill pro Gojou galera Isso é muito roubado Tá Tô sendo corrompido Parei Vamos atrás de mais uma galera Kratos Chegou sua vez Kratos Como você é meu amigo Que quer desafiar pra uma batalha Mano Você é o Gojou cara E o que que tem? O Gojou é muito forte Eu poderia chegar só atacando Eu tô desafiando Mano Eu sou diferente De outras pessoas Eu sou diferente de outras pessoas Eu acho que que a razão do Jimmy me deixou com o B Logico Você falou explosão de domínio Eê? Terébe se dá dano? Dá Isso aqui dá dano? Mano, Infinity, cara Aham Eu só tenho isso Eu quebro ela, mano Eu quebro ela Eu quebro ela Ai Tá difícil, quantos corações você tá tendo? Uma hotbar e três corações Demorou? Tá difícil Ah, não Você não tem nada liberado do Gojô? Tenho Caraca, que da hora, mano Toma E agora? Vai ser pra finalizar, Treva O quê? Um, vai Deu dano? Isso, isso tá dando Isso tá dando pra caramba, mano Deu muito dano? Deu Calma aí, atrapalha a batalha não Que atrapalha não Eu não atrapalhei em X-X-1 Não atrapalhei em X-X-1 Foca ele Nossa, é verdade Boa Oh, Infinity salvou, hein, Tereba Toma Ele tá vindo todo sujo Marroraga Toma Meu Deus Não, não foi nem ele que me derrubou Foi outro miserável que me derrubou no Void É que o maior águia não é pra de entrar De você até te matar Ah Pelo menos você correu Eu acho que eu matei ele com o meu corpo Você tá colhendo o Void? Não Eu soltei o corpo e ele só desapareceu Foi outro bicho que me matou Não sei Não sei, então Pode ter acontecido Mas eu gastei toda a minha mana Eu tenho quatro kills, mano Então, eu queria desafiar você pra uma batalha, né, cara Só que você roubou a minha kill do Tereba Que tava com três coração, mano Cara, o Tereba A partir do momento que eu ver ele, velho Ele tá morto Mano Você quer fazer uma batalha? Pode estar batalhando contra qualquer um, mano Tá morto Quer fazer uma batalha sem espações de domínio Ou com espações de domínio? Mano, tanto faz, Tereba Eu não tenho ainda a minha 100% Você só tem só domínio simples? Aham Falta liberar um pouco Bom Vamos sem espações de domínio Que eu acho que fica justo pra você, então Demorou Vou lá pro meu canto Não, era o Tereba Ele abriu, eu lutei com ele na luta Nesse espações de domínio É, eu também lutei contra ele Nesse espações de domínio E derrotei ele Tem algo pra mim? É, isso que eu tô escrevendo Especialmente pra você Tô se podendo do Gojo É, você quebra a minha Infinity Isso eu já percebi É, sim Vamos? Vamos lá Tá, eu já tenho que soltar ele no Purple Boa Beleza Bom, espero que ele esteja tomando dano Toma Ai, não funciona nele Beleza Ele quebra o Infinity, galera Ele quebra o Infinity Mas ele não quebra combo Ele não quebra combo Ele quebra o Infinity, mas não quebra combo Mas o personagem dele deve ser muito mais forte que eu Deve ser É, com certeza é mais forte É, com certeza é mais forte Ó, amigo Você perdeu vida, pelo menos? Perdi, pô, claro Você ficou com quanto? Sem zoeira Mano, eu perdi os 5 coração, velho Ah, como assim, pô? Eu não tô dando nada de nada Será que até o roxo não dá nada? Mano, você me dá dano, cara Mas a questão é saber batalhar Eu falei pra você que eu tava pegando coisas justamente pra derrotar você, mano Então você já sabia que eu tava com... Até isso não dá dano? Sim Não dá, mas eu consigo tancar, né? Nossa É o dano irrelevante Porque, ó, olha só Eu vou te mostrar porque eu te dotei O quê? Não deu muito dano, certo? Certo Ó, não dá muito dano, correto? Sim Esse dá Esse dá dano Entendeu? Aham Você tá usando armas do mod É claro, não sou idiota Qual o damage disso daí? É alto Ah, é alto 14 Obrigado, Xim É mais alto? Não sei Pode ser que sim, pode ser que não Ah, assim, amigo O que importa é o damage O que importa é a habilidade que tem E aí, cara Você só foi combado, miserável Não, não tô falando habilidade disso, não Tô falando habilidade que a arma tem O que importa é a minha estratégia Eu tava me importando de você me acertar Você não tava dando muito dano Eu só precisava de acertar Só espera Amanhã eu vou liberar meus seis olhos, amigo Vai mudar em nada Você quer apostar quanto? Qualquer coisa que você quiser apostar Não vai mudar em nada Um desafio Ah, menos... Beleza A menos que você não saiba como calterar O que eu tô usando Não vai te dar em nada Eu vou aprender Beleza, boasagem Você tá desafiando da minha capacidade de estudar? Tô Vai embora aí, ó Então, vou precisar da ajuda de todos vocês, galera Pra comentar dicas, técnicas E etc E etc Pra eu ficar mais forte Até porque é a primeira vez que eu tô jogando esse mod Então eu sou bem noob, tá ligado? Mas eu acho que eu aprendi bem Até porque Eu derrotei o Kratos Eu derrotei o Xim E derrotei o Gabs E ia derrotar o Tereba Ou seja, ia ser 4 kills Mas só contou uma kill pra mim Eu não sei porquê Minhas kills descontou Bom, mas eu vou parar aqui Ganhando com 4 kills Porque eu já tô cansado E eu tô morrendo de fome E eu vou comer É isso Bom, rapaziada Estamos em mais um dia de guerra Sim Hoje eu acordei com vontade de guerrear E por algum motivo Tem uma mega cúpula aqui na frente Vamos ver qual vai ser a missão do Gojou de hoje Olá, feiticeiro Jujutsu Hoje vocês terão que batalhar na cúpula E o grande vencedor vai ganhar um grande prêmio Hum, interessante Eu gosto de prêmios E o Tereba tá aqui Vou falar com ele Ô, ô, Tereba Oi Vem aqui, vem aqui Eu quero trocar ideia contigo Vem aqui, vem aqui no canto Pra ninguém ouvir Cara, eu tô... Eu tenho muita coisa que conversa com o Tereba O que que você... Tipo, o que que eu teria pra... O que que eu tenho que fazer Pra você pegar essas espadas pra mim? Cara Mano Ele... Oxi O que? Ah, tá Alguém O Mahoraga morreu Perto que alguém Mas... Cara Hum Não sei agora se me pegou Mas eu acho que talvez Eliminando duas pessoas desse torneio Qual? Que eu não quero que ganhe de jeito nenhum Primeiro Mano O Kratos Certo E o segundo O Tecivo Hum Pode ser Mas eu quero usar essa espada Só que eu não sei se o Tecivo é seu amigo Na verdade Eu quero usar a espada no torneio, cara Esse é o problema Ô Você sabe quem fez aquela pixel art sua, né? No torneio Qual espada são? Mano As do Toji Se você derrotar ele Ele tropa as espadas Ah, tá Entendi, entendi Beleza Eu acho que eu tinha algumas aqui Mas, bom Até esses caras pra mim Eu... Eu consigo te dar elas adiantadas Eu preciso formar uma noite pra conseguir todas Daí eu te dou E... Eu tenho que cumprir com a palavra, velho Eu vou ter que confiar Não, não Eu vou cumprir Mas você quer que eu derrote eles no torneio? É Mas, na verdade, eu mudei de pessoas É o Gablou Porque lembra, no último episódio Que a gente espionou Mano, eu fui lá no bar Porque você tava no Chifre Eu fui ver E o Gablou tava tentando fazer time com o Inê Sim Então eu... Então vamos fazer assim, combinado No torneio... Ih, ele fez uma... Posso falar? Hã? No torneio eu desafio o Gablou e o Kratos Pode ser? Tá, perfeito então Tá, perfeito Tá, então eu tenho que desafiar eles No caso, o Gablou e o Kratos E você vai trazer as espadas pra mim? É, eu já tô com algumas aqui, como eu falei Eu já... Na verdade, eu tenho as três O quê? Mas, mas essa daqui Que eu tô usando Hum Eu quero usar, né? Então eu vou dar pra ele Pra ele não Eu vou farmar e vou te dar a última Demorou Mas eu acho que já serve Eu acho que eu vou te dar só a última Só quando você completar o trato Não, não Tá bom, pode ser, pode ser Eu vou farmar então agora um pouco Tá, então vai lá que eu também vou farmar É nóis Bom, rapaziada Então eu já consegui pegar as espadas Fácil até E eu já vou aproveitar Antes de começar o torneio E vou ver quais armaduras ele tá vendendo, né? Uh, Fushiguro Eu acho que eu vou usar do Fushiguro, hein, galera Tava pensando em usar do Gojo Mas eu não sei qual é melhor Mais um de arma Mais três de arma Mais dois de arma É, já até sei o que eu vou fazer então Eu vou fazer aqui um bloco de diamante Pego O mais três de arma Tá, tá certo Pego esse daqui Dois Um E um Um Dois É, tá certo Vamos então usar esse Só pra ficar no drip E se eu conseguir Uh, mais um de arma Caraca, galera Não tenho mais nada pra colocar na cabeça É, que é diamante Mas não tem problema não Mas rapaziada Antes de tudo Eu quero falar pra vocês Que eu vou tá trocando Os meus poderes Vocês já estão falando Ah, Crazy Mas você tá com o Gojo Por que você vai trocar? Porque, galera Virou fácil que alterar o Gojo Então talvez eu volte com o Gojo pra final E como eu tenho esses dois livros Que eu tenho desde o primeiro dia Que a missão era fácil Eu posso dar duas handels Como vocês sabem Eu não posso tá escolhendo aqui É bloqueado Então tem que ser no handel Vamos ver Diz na mate Friven Open Ah, não peguei um tão legal não, galera Então vamos tentar pegar aqui mais uma Se não bugar Boa Vamos clicar Oxi, travou Eu tenho que clicar de novo Eu acho que foi Foi Nossa, depois do tempo foi E que é isso? Eu acho que eu peguei a do Fushiguro, galera Do Megumi Que é isso? Isso daqui pro torneio vai ser ótimo Nossa, eu não posso deixar ninguém saber Que eu tô com isso, cara Nossa, eu voltei a uma huraga agora, mano Então eu só vou sair farmando aqui Nos bichos Oh, eu tenho uma estratégia também Talvez uma pessoa pode vir só pro PVP na mão, galera Nesse caso Eu tenho que me preparar E fazer algo pra me defender Então eu vou tentar Como eu não sei jogar muito bem esse mod Eu vou tentar jogar na estratégia Então eu faço isso daqui E agora eu faço um escudo Pronto E vou deixar o escudo escondido Pra ninguém saber que eu tenho E vou tá farmando aqui agora Com esses bichos aqui E vamos ver se eu consigo subir de classe Que não ajuda Que esse servidor tá bem lagado Tá, mas eu vou conseguir derrotar aqui esses bichos Eu acho, né? Com esse lag aqui não ajuda também, né, galera? Ah, quer saber? Eu vou ter que soltar Venha Vamos aí, ma huraga Derrote aqui esse mano Tá, minha ma huraga tá vindo atrás dele E pronto Derrotei Nossa, até ganhei alguma coisa, cara Nem sei o que que é Mas eu vou mostrar pra vocês o porquê eu queria upar Mas eu vou mostrar pra vocês Foi o conquista da ma huraga aí, né, que eu derrotei? Você que derrotou? Nossa, foi o Tecive Que pilantra Você pegou a conquista da ma huraga que eu derrotei aí, não pegou? Eu peguei, cara Dropou alguma coisa aí pra tu? Cara, não dropou nada aí pra você Não dropou nada Já, mano, matei umas duas aí Não encontrou nada de dropar, velho Cara, eu posso te ajudar, Tecive Como assim, Crazy? Tô interessado Mas você fica me devendo Como assim? Eu posso invocar Porque eu posso invocar quando você quiser Então eu posso ficar invocando pra você derrotar Você pode invocar ela? Posso Pô, cola aqui, cola aqui, cola aqui Mas aí, pra eu fazer isso Você tem que também me proporcionar algo que seja de interesse também, meu Ah, o que que seja de interesse seu? Ah, você que tem que vir com a proposta Então, o que... Não sei o que que você quer, mano Se precisa de alguma coisa que eu possa proporcionar a você Cara, talvez aqueles negócios de maldição Alguma armadura Qualquer coisa que você vier Tipo, me ajudar, tá bom? Olha, se dropar Eu posso pegar armadura Eu posso comprar armadura pra você Você tá precisando? Cara, a armadura tem essa daqui, ó Mas ela enche completo o seu... Enche, enche tudo Ah, é Bom, eu tenho uma técnica de livrinho, mano Você tem o que? Tem aquele livrinho lá de mudar a técnica de jutsu Mas a Marroca tem que dropar o negócio que eu preciso Demorou, então Se não dropar, não adianta Tá, eu troco, então Pode ser? Beleza, beleza Eu até sei o que você quer, mano É, aquele negocinho lá Que eu fiquei sabendo umas informações Aham Calma aí, então Mas será que... Mas será que a que você invoca É... Dropa? Dropa? Lógico que dropa Só que a chance é difícil Eita Vai ter que você espalhar muito dela, então Aí, ó Chamei ela Tá aí, ó Eu posso deixar ela aí Quando você derrotar, você me avisa? Bom, já deixei ela lá com o T-Serve Agora eu vou embora Vamos ver o que acontece E eu também vou derrotar umas Mahoraga, galera Porque tem um item muito importante derrotando Mahoraga Só que esse não é o meu foco de hoje O meu foco de hoje é que se eu vim aqui no Livrinho Jujutsu Falta um pouco pra eu pegar o nível mais alto Que no caso é esse daqui E derrotando o máximo de maldição possível Eu consigo tá pegando ele Então até o horário do torneio Eu vou tá tentando... Eita Até o horário do torneio Eu vou tá tentando pegar Eu acho que se eu derrotar um Sukuna Eu já consigo, cara E talvez, Vitadori Chame... É o Sukuna É o Sukuna Vou chamar minha Mahoraga Eu vou chamar Mahoraga Ai, que por algum motivo não tá aparecendo minha Mahoraga Tá, então vamos chamar os Dog Vai lá, Dog Chama a Serpente também Ele tá derrotando Chama o Elefante Vamos, Elefante Arrebeta o Sukuna E vem, Mahoraga Tá, agora eu acho que eu consigo derrotar o Sukuna Com a Mahoraga Eu tenho certeza que eu consigo derrotar o Sukuna Só achar ele Vou atrás do Sukuna Que já apoiou muito pra minha Mahoraga Era pra eu tá acertando ele Mas olha isso Meu Deus do céu, mano Nossa, o Sukuna tá aqui, galera Ai Tá, ele apoiou muito pra minha Mahoraga, mano Já já eu vou ter que chamar outra Sai Vem, Dogs Derrota o Sukuna Pelo amor de Deus, Dogs Ai Tá, ele tá aqui Galera É a expansão de domínio do Sukuna Quebrei Quebrei a expansão de domínio dele Tá, deixa eu regenerar E já já eu volto pra luta Mas eu quebrei a expansão de domínio dele Toma Boa Derrotei E eu acho que eu consegui Eu acho que eu consegui Opa, crazy Consegui Dropou o negocinho que eu precisava Dropou mesmo? Dropou, dropou, dropou Consegui Foi fácil? Cara, tipo Eu derrotei várias Mahoraga, mas Quando você invocou a sua Ela dropou a dela Uh, será que se eu invocar mais uma Você consegue pegar ele pra mim? Cara, não sei Tenta invocar aí pra ver Demorou Tem que ser rápido que o torneio vai começar já Tá, eu acho que A gente consegue Calma aí Se você quiser que tem que me ajudar a matar Tipo, a gente vai Não, eu ajudo, eu ajudo Mas calma aí Deixa só eu voltar um pouquinho da Do meu curso de power Porque a Mahoraga gasta muito, tá ligado? Beleza, beleza Custa quanto pra invocar a Mahoraga? 1.200 E eu tenho só 2.000 Nossa Então, é um pouco difícil Eu acabei de derrotar o Sukuna, cara Com a ajuda da Mahoraga Oi, então ela vai ajudar bastante No combate, então Pra invocar aí Nossa, eu espero, cara Só que o foda O foda é que você tem pouco Curse de power E você fica assim, né Quando você vai É, eu só posso chamar uma Então no torneio Eu vou ter que chamar uma E desenrolar no resto Boa, boa Vou chamar ela, vou chamar ela Fechou, pode invocar Chamei Será? Bate nela aí Eu acho que se eu bater um tapa só Vai 1 Tá, agora aí o Tessível Vai tentar derrotar essa Mahoraga aqui, cara Vai ver se dropa Você tem que travar ela também? Cara, eu consigo bater nela Ela tá mirando em mim É, que ela não vai me acertar, né Mas eu acho que eu consigo acertar Não, Tessível Eu não tô dando nela É, você não consegue acertar Tá, deixa que eu mato, então Demorou Sai de perto que eu vou usar o Exploder Tá, tô saindo, tô saindo Rapaziada, o Tessível tá lá Derrotando a minha Mahoraga Se dropar aquele item Meu Jesus Não valeu que ele ia derrotar Aconteceu aquilo Tá, mas eu acho que derrotou Ele derrotou Mas aqui não dropou não, mano Ah, que tristeza, cara Será que dá pra lutar com outra? Tenta invocar outra aí pra ver Nossa, agora vai ter que esperar o meu curso A desfraça que eu sei pra aumentar Tá no quinto Só um pouquinho de tempo Eu acho que foi sorte a sua A sua dropar Cara, eu acho que de segunda vai, mano Mas é porque, tipo assim Eu lutei com umas três, tá ligado? Só a sua consegui dropar Deixa eu ver, cadê o item? Coloca aí, só pra eu ver Deixa eu aqui guardadinho Ah, é É isso aí mesmo, cara E você vai usar no torneio já? Cara, não sei Se o povo estiver usando Acho que eu vou usar também Até então, tipo, só você sabe, tá ligado? Eu vou fazer isso também Se a gente conseguir É, então guardar Depois eu vou começar a treinar Tipo, com esse negocinho aqui Demorou Já tá subindo aqui Tipo assim Eu ainda não sei como funciona totalmente esse negócio Eu tenho que aprender Eu sei como funciona O que eu sei de informação É que, tipo, eu me adapito Só isso É, é tipo isso E olha ali Quem tá ouvindo a nossa conversa E aí, só me terem vindo de um laguinho E aí Ô Tereba, você não quer dropar esse negocinho pra mim, não? O que? Tem que? Esse bicho tá aí Esse aqui, mano Ó, super útil Nossa, é pior que a última Fui Que? Eu tenho um doido Eu tenho um doido Eu tenho um doido Ó, tá bom, caraca Esse bicho foi lá pra Nárnia Nossa Ô Tereba Eu vou ter que trocar ideia com o Tereba Eu recomendo você sair de perto Não, beleza É que eu vou chamar uma huraga, tá ligado? Se for pra cima de você, ela vai ficar enchendo seu saco Uma huraga? Aham É isso que eu preciso Ele tá matando pra pegar esse item É, agiliza Tem mais aí Agiliza Ah, não Esse aqui eu só tenho um Esse aqui eu só tenho um Esse aqui eu vou usar de surpresa Eu vou usar de surpresa Não, demorou Depois é o seguinte Depois você não dropa um pouquinho depois Você vai usar ainda? Dropa, dropa, dropa Depois do torneio, então? Você luta primeiro e depois eu luto Depois eu luto Eu só quero usar do torneio, mano Porque esse aqui é muito útil Quanto aquele Demorou, pode ser Beleza, beleza Beleza É, rapaziada Finalmente chegou a hora do torneio Eu assumo que eu tô meio nervoso Mas espero que eu consiga Pelo menos ser Um segundo no colocado Não, mentira Eu espero ganhar mesmo Ah, não tem que ter essa daí, não Tá muito em dia aí Ah, o capoeira chegou Olá, amigos E a aranha também Ih Ah, tá todo mundo aqui reunido Aham Antes de mais nada Pra mim é uma batalha O que? O Tremba falou que ele gostaria De batalhar junto com o Usk Contra eu Usk, por favor, aceita Pera, os dois contra você? Exato Vocês concordam? Eu elimino dois Sim, pode ser, vai Se eu perder, eu sou eliminado Pode ser Ah, por mim tudo bem, né? Mas aí sobra cinco Como nós faria? Tipo, três V3 e um V1? Ah, não sei É que esse cara tá com medo De me enfrentar É que tipo assim Se colocar Não, nem pensar Eu quero enfrentar o Tereba Só isso Não, sim Mas é que se colocar mais um Pra lutar contra vocês É... Fica quatro V4 Não, né, besta? Lógico que fica, pô Se o Ender derrotar os dois Ele passa Se eu derrotar os dois Eu volto Vai ficar seis de novo Não, sim Você não entendeu Vai ser... O cara, você não tá fazendo a conta, mano Ó, vou te explicar Se for eu o Tereba Se for seis, tá certo? E o Usk E eu sobreviver Sobra seis Aí você vai pra final, certo? Não, cara Eu vou ter que... Vai ter que todo mundo Se eliminando depois disso Aí vai outro um V1 Ué Eu só tô pedindo pelo dois V1 Porque eu quero enfrentar o Tereba Eu acho que você é bom Tá, então vai, vai, vai Vai, vai, vai O Usk aceitou O Usk não aceitou ainda Não aceitou, já aceitou Então vai, vai os dois então Vai já Então... Pra vocês é bom, né? Pra mim que é ruim Tem algumas surpresas Tô na arena já Convite, Usk Convite, Convite Oxe, você morreu, Tereba Morri É... Ah, o Usk O Usk deu seu melhor Vamos ver você sim Vamos ver você sim Calma aí Eu posso falar uma coisa, Oine? Não, pra todo mundo Pra todo mundo Eu fui meio que contratado Pra desafiar o Kratos E o Gablow Eu quero saber se Algum deles... Vai desafiar os dois também? Não, tipo Nós lutar os três juntos Não bater Royale Caraca, vim cá Três? Não, enfrentar os dois Não bater Royale aqui Eu fui contratado pra isso É? Ah, ele tem que aceitar, né? Ah, eu aceito Já tô aqui, já Vem cá Calma aí, calma aí Que eu vou ver se eu batalhei aqui, xixi Demorou Sai daí, ô parceiro Calma aí, calma aí É meu item, é meu item, é meu item É meu item, é meu item Sai daí, cara Não é compartilhar Não é compartilhar É meu, é meu, é meu Você emprestou item pro cara? Aham É do meu marhuraga É, tio É do meu marhuraga É, velho O cara tá dando item Pra atrapalhar a batalha dos outros O bagulho é dele O bagulho é dele Ô, Chico Que? Era do meu bicho, tio Não se mete no meu bagulho, não Não se mete no meu bagulho, não Fica na sua É verdade, ô seu vacilão Eu tô perguntando pra você Se pode, item de fora É você que vai esforçar Que item de fora? O item é meu Eu que tenho esse poder? Não pode, não pode Não pode ser Pode sim, o item é dele Mas o item é meu Eu só emprestei pro Tereba Não vai me afetar Não vai mudar nada na minha vida Tem regra Alguém falou que tem uma regra Não falou, então pronto É, este ouro, mano Boa sorte, irmão Estou orando logo agora, Peledo Ó, ó, Odisse, a Injustiça O cara tava sendo injusto Não tava não Fica quieto Você tá querendo robar o item Você é o mais sujo, tu aqui Seu porra Vai tomar um banho Valendo Tá valendo? Ah, beleza Estou, sabe isso aqui Demorou Palma Beleza Tá, galera Vamos lá Eu vou tentar ganhar aqui, mano É do Naruto Eu já falei Por algum motivo Minha Mahuraka não tá aparecendo Vai, meus dock Beleza Vamos Vamos O Kratos já tá quase O Kratos já tá quase Ai Beleza Eu vou tentar pegar o elefante Ele não tá sabendo usar o Ele não tá sabendo usar os poderes Do Kratos do Tog Beleza Vamos lá Vem 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 Ai Combeio Gabs, boa Levei uma Ah, um morreu Vamos Ai Já sabemos Acho que não é o Kratos É o Kratos Vamos, vamos, vamos Ninguém confia no Kratos Ai Toma Toma, boa Nossa, achei que o Kratos tinha matado o Crazy Ai, galera Lutei bem Valeu, mano Eu não sei se vocês perceberam Mas durante a batalha Eu não consegui usar nenhum poder Nenhum poder meu estava funcionando Isso me prejudicou um pouco Até porque eu poderia derrotar o Kratos E o Gabs muito antes Era só eu usar os cachorros Usar os pássaros A cobra A mahuraga Ou até mesmo o elefante Porque a minha estratégia era simples Era spawnar a mahuraga E o elefante Porque o elefante Além de me dar energia E me regenerar Ele também ataca meus adversários E a mahuraga Eu não tenho o que dizer Ela é muito forte Só que os meus poderes Não estavam funcionando Então eu tive que ir na porrada Toma, Quade Toma Eu achei injusto Por que injusto? Foi 2v1 Bora eu e tu, xin Bora eu e tu, xin Bora eu e tu, xin Valeu Falei, valeu Que o contrato valia a pena Valeu, valeu Tamo junto, cria Ah Que foqueiro É, eu fui contratado aí E o cara vindo aqui, mano Eu acho que não foi essa vez pra mim, não Tá morrendo já Até que então Começou a final Mas eu fui muito prejudicado Porque eu não tava conseguindo Soltar meus poderes Rapazeira Por algum motivo Meu poder não tá aparecendo Que isso Beleza Olha, ele já tá aqui Beleza Opa Ah Pra caramba Mano Meus poderes não tá pegando, cara Foca mais Foca mais Meus poderes não tá pegando, tio Vem todos Meus poderes não tá pegando Vem todos Meio da sirena aqui Meus poderes não tá pegando Meus poderes não tá pegando O poder do Coen não tá pegando O poder do Coen não tá pegando Aonde foi 2x1? Meus poder não tá pegando Meu poder não tá pegando Aí o arrogante e o egocêntrico do Ilê Ficou se achando porque venceu sem os meus poderes pegar E tipo, ele tava falando que foi 2x1 Se fosse 2x1 a gente ganharia Porque vocês tem noção da força Duma Roraga, é muito poderoso E eu lutei sem ter poder Aí ele falou assim, vamos fazer o round 2 Mas adivinha, meus poderes Tipo, eu soltava 1, o bicho sumia E cancelava, ou seja, eu participei Do torneio sem ter poder Que feitiça era esse Que não usa poder Valeu Terema, mas calma, tentar soltar a Roraga Beleza, nossa, tá muito forte Isso daqui, e agora eu vou ter que soltar o elefante Dog White Cadê o elefante Ai, tirei o elefante Meu Deus Tem alguma coisa fazendo travar Eu não consegui lutar, galera, mas o poder tá Merda, mano Boa, boa Jogou, jogou Tem um T-Civinho Ah, mas Não queria Ah, mano Tá de boa Aí depois disso Ele começou a se achar Falando que derrotaria todo mundo Que pode ir todo mundo contra ele, etc Porque vocês sabem que ele é bem arrogante E egocêntrico, tá ligado? E tipo, não derrotaria, galera Não derrotaria Se fosse eu e o T-Civinho pra cima dele Ele já não ia derrotar O porquê ele não ia derrotar, galera? Porque o T-Civinho tem o poder de paralisar a pessoa Era só eu colocar o meu Marroraga pra cima do Inê Jogar os cachorros também pra cima dele E usar o elefante que ia me regenerar e tirar a vida dele Ou seja, ia ser um absurdo de forte Fora que o meu nível de feiticeiro é o segundo mais alto Tipo, o nível dele só é um nível acima que eu Então não muda muita coisa, tá ligado? Então ele não venceria nenhum 2v1 Só que ele começou a se achar tanto E falou que queria ir todo mundo contra ele Que ele venceria E galera, foi uma merda essa luta O porquê foi uma merda? Porque usaram expansão de domínio Expansão de domínio trava o meu computador Não só o meu, trava a da maioria dos meninos Que não tem um computador tão bom Então eu acho que só o T-Civinho O Inê e o Tereba Consegue jogar na expansão de domínio E o resto tudo ficou lagado, tá ligado? Eu fiquei travado Eu caí do servidor E quando eu voltei, eu voltei sendo derrotado Mas não venceria Vamos deixar assim o fanboyismo de lado Porque eu sei que tem muito fanboy chato dele Vamos deixar o fanatismo também de lado E vamos pensar racialmente, tá ligado? Não tem como derrotar Porque Mahoraga é muito forte Eu tinha muitos poderes Ainda mais se juntar com o T-Civinho Que paralisava Ou até mesmo o Gabs Que tem o poder do Toji E ele não ia vencer, tá ligado? Mas, por algum motivo Meus poderes não funcionam hoje no torneio Eu não sei se era lag do servidor Porque desde o começo o servidor Estava muito lagado Ou alguma coisa conspirou contra a minha pessoa, né? Mas, bom Eu me esforcei E eu tô estudando sobre o mod E melhorar cada vez mais Mas pra isso eu preciso da ajuda E dicas de vocês Sendo bem sincero Eu gostei do torneio Eu achei uma ideia bem interessante Uma ideia bem legal Porém, infelizmente Eu fui prejudicado Tá ligado, rapaziada? Eu não vou falar assim Ah, eu perdi Porque eu fui incapacitado Pode ser também Talvez eu perderia o torneio Não tô falando que eu ganharia Mas eu não consegui lutar Só isso, tá ligado? Então, tipo Não foi um torneio tão legal pra mim Mas saiba que eu tô me esforçando E tô tentando melhorar Nossa, por que eu fiz isso? E tô tentando melhorar cada vez mais esse mod Mas Preciso do comentário de vocês Pra ver se eu tô realmente melhorando Fazendo estratégias boas ou não Mas Hoje o torneio pra mim Por algum motivo Não deu certo Hoje é o penúltimo dia Do nosso Guerra de Jujutsu Kaisen Mod E meu Deus do céu, galera Eu tô um pouco nervoso Porque eu tô dois dias atrasado Mas eu já tô bem forte Porque hoje Eu vou atrás disso daqui, ó Especial Grade Scorer Até porque a missão de hoje É derrotar três Gojou Então se eu conseguir derrotar três Gojou Se eu conseguir derrotar só um Gojou Eu já consigo tá pegando isso, provavelmente Então eu vou derrotar os três Gojou Pra tá vendo se eu consigo chegar Ao nível máximo de Feiticeiro Jujutsu Eu também tenho esses dois livros aqui Que no caso, um eu consegui com o Tereba Que tava me devendo E um com o Tessive Que também tava me devendo E eu vou tá testando a minha sorte Clicando aqui no Randall Pra ver o que vem E eu peguei de esmalte Cara, eu não sei Uh, simples expansão de domínio Cara, eu não sei o que eu tô fazendo Mas eu acho Cara, eu acho que esse daqui é o do Sukuna, galera Deixa eu ver Vamos ver Tá, tô soltando aqui Crivel É o do Sukuna Nossa, rapaziada Eu peguei os poderes do Sukuna Open Nossa É, é muito forte Nossa, é muito forte Strong Attack Cara, eu acho que agora que eu sou o Sukuna Eu posso farmar, galera Deixa eu ver o meu tapa É, o meu tapa tá razoável Não tá tão poderoso assim Deixa eu testar aqui minha força Com algum bicho forte Que eu não consegui testar direito Naquele dali Bom, mas aqui na frente quem é? É o Gojo? Não, não é o Gojo Deixa eu ver aqui com essa maldição E um, dois Oxi, nossa Aguenta bastante tapa, hein, galera Ah, mas se bem que eu tô na mão, né Talvez na espada Seja só um hit Deixa eu ver se eu acho mais alguma maldição Aqui por perto E, meu Deus do céu Os caras acham que vai fazer uma bluta Que isso, cara Não, eu tô indo embora, mano Eu só tava de passagem, velho Valeu Cara, mal humilde, cara Ele ainda avisou que ia abrir Exposição de domínio Pra não travar meu PC Gostei dessa atitude, velho Tá, mas ali, ó Tem um bicho perfeito Eu acho que eu vou tentar Lutar contra ele Tá, vamos ver com a espada Meu Deus Travou foi o servidor Foi nem meu PC que travou, galera Travou o servidor Vamos ver quantos tapas Esse maninha aqui aguenta com a espada Ô, aguentou um tapa Mas eu tenho que tomar cuidado Pra ele não me mandar Dois tapas Ah, dois tapas Ele é derrotado, galera Deixa eu ver se... Uh, Sukuna Se eu derrotar o Sukuna Eu acho que eu passo de nível Vamos ver Opa, e aí, Kratos E aí, Kratos, te boa? Mano, o que que você tá? Como você... Uh, alguém liberou seis olhos Você viu? Tereba liberou seis olhos, cara É, ele falou que tinha pegado o Gojopo Uh, aí é da hora Eu tô de Sukuna, cara Eu acho Eu também Você tá de Sukuna? Aham Ô, só que eu não sei usar os poderes Vamos fazer uma batalha só pra eu treinar, mano? É, bora Você tem que... A minha coisa a gente pode voltar um pouco Não, eu espero Mas você vai fazer, tipo, a batalha sem espadada Ou só com poder Sabe, mano Por mim, tanto faz Não, pode deixar... Tipo, vou deixar você escolher Mano, eu não tenho expansão, cara Mas se você quiser tentar usar Mas você tem uma horaga? Ah Eu não... Eu tô de Sukuna, cara Você esqueceu? Mas você tem um bagulho de uma horaga? Ah, não, pode ser Então vai Vai dentro de expansão Quando você quiser, então Vai, calma Deixa meu... O poder voltar um pouquinho aqui, né? Vou soltar o Sukuna aqui É, o Sukuna, cara Eu ia derrotar ele agora, mano Nossa Eu já vou atrás dele também Porque eu preciso... Eu quero muito pegar aquele bagulho de cura especial Então, eu acho que se eu derrotar só um Gojo Eu já consigo, cara Porque eu derrotei uns três Sukuna, cara Ah, eu já derrotei uns dois, três também, cara Então Eu não consegui ainda Ó, pelo que eu ouvi falar Tem que derrotar um Gojo e um Sukuna, mano E como eu já derrotei três Sukuna Eu acho que um Gojo vai É, pode ser que sim, hein? Será, mano? Hum, talvez Eu vou atrás Tá, pode falar Quando você falar que tá valendo Eu vou atacar Vaga espalhada, né? Você que sabe Vamos só poder, vamos só poder Vai, vai Demorou? Nossa senhora, você já usou Mas sabia que eu tinha quebrado a expansão de domínio, mano? Toma O quê? Ai, eu vou quebrar a expansão Tô quebrando a expansão de domínio Beleza Ah, eu tava usando Ué, miss, o domínio quebrou Eu quebrei, eu tô usando o domínio simples Nossa, aí eu me ferrei Calma aí Nossa, aí eu me ferrei pra caramba Calma aí que eu vou usar o domínio simples também Ah, mas eu não tenho expansão de domínio Toma Ah, você quer ir na espadada? Então vamos, então É Calma aí Eu acho que na espadada eu perco, eu acho Ai Nossa, a espada é forte Dá muito dano Nossa, mas eu também tomo E aí, T-Civ Que isso, T-Civ Salve, salve Nossa, achei que você ia me derrotar, mano Que susto Tô dando muito dano Mano, na mão você tá tirando 3 coração E com a espada? Vem aqui Testa Fiquei com 4 coração de vida Não, tá forte, tá forte Você já alcançou a última grade, mano? Cara, acho que sim, mano Eu farmei pra caramba Como é que eu vejo isso? É assim Você vai em ESC e ADVANCEDS Aí no último livrinho Tem um negócio que é com a Nether Star, tá vendo? Ah, desbloqueei já No máximo já Então você já é o feiticeiro no nível máximo Cara, se eu derrotar um Gojo Acho que eu já consigo, mano E eu aprendi uma habilidade aqui interessante, eu acho Deixa eu ver Isso aqui, ó É que na verdade eu acho que eu tô de Tsukuna Então se eu usar uma habilidade lá A gente vai acabar morrendo Você tá de Tsukuna? Eu tô de Tsukuna também Usa aí, usa aí Tá de Tsukuna também? Aham, usa aí Ai Tem o... Essa habilidade de Tsukuna? Eu tô com o Tsukuna Olha aqui, ó Não, não Essa habilidade que eu usei é do Tsukuna É que eu não quero usar Eu vou usar o... Tipo... É esse mesmo, é esse mesmo Esse malevolente xerinde Que é de 1500 aqui É do Tsukuna, não é? A expansão de domínio dele? Eu acho que é, cara Ainda não tem expansão de domínio dele Nossa, não Não tem? Não, esse daqui não é do Tsukuna, não Você é o jugo, cara Não, não Foi eu que usei, não Ai Eu tô até vendo ele aqui Ele que tá aqui? Tá, tá aqui em cima Eu vou tentar quebrar aquele Nossa, galera A expansão de domínio trava muito pro computador Que isso? Nossa, eu vou tentar derrotar ele aqui, galera Senão esse bicho aqui vai encher o saco É Só não pode acontecer isso Nossa, galera Eu voltei num lugar bem aleatório Com vários Tsukunas E eu vou até perder Que isso? Nossa, eu já nasci apanhando e bugado no bloco Meu Deus do céu, galera O Crazy só se lasca Bom, mas agora que eu já fui derrotado pelo Tsukuna Eu vou ver se eu encontro algum Gojo pelo mapa Porque eu acho que se eu derrotar só um Gojo Eu já consigo Tá liberando o nível máximo E eu quero tá testando as habilidades do Tsukuna Eu acho que eu vou até tentar desbloquear, galera A expansão de domínio do Tsukuna, mano Talvez seja algo bem forte e bem roubado Bom, mas vamos seguir nosso caminho procurando o Gojo E, minha gente Aqui na frente eu achei o Gojo Tá, deixa eu ver se eu consigo lutar contra ele Ah, eu não acerto Com essa espada Com essa também não E com essa eu acerto Tô acertando o Gojo Tá Eu acho que tem como lutar com ele, então Com essa espada eu tô acertando o Gojo Deixa eu descer aqui Vem, Gojo Você não vai escapar, mano Nossa, mas ele é muito forte, galera Tá, mas o bom é que essa espada Derrotei o Gojo, galera Derrotei o Gojo, galera Mas deixa eu ver se eu consegui pegar Eu acho que ainda não Vamos ver aqui no terceiro É, eu não peguei Eu vou ter que derrotar mais um Gojo, cara Tá, mas o primeiro Gojo Como o servidor tá meio lagado Eu consegui derrotar bem rápido, mano Vamos ver se eu já consigo encontrar outro Gojo por aqui E aproveitar que eu tenho a espadinha aqui Que quebra o Infinity dele, mano Vamos atrás desse Gojo aí Rapaziada, eu tava andando aqui soltando Eu liberei a expansão de domínio Vocês viram a conquista? Olha aí, ó Eu tava só aqui soltando poder pra treinar, mano Que da hora Cara, deixa eu ver aqui a expansão de domínio Tá Eu sei que ela é É essa daqui Mas leva no Shiny Eu falei o nome tudo errado Mas não tem problema Mano, eu liberei agora, véi Literalmente agora Dá pra nós bater lá agora, então, hein Ô, você quer tentar, mano? Vamos lá, vamos lá Vai, quando você falar já Vai 3, 2, 1 Fala A expansão de domínio Nossa, vou usar Vou usar a minha também Também É, galera Kratos não sabe ainda quebrar a expansão de domínio, mano Já derrotei ele duas vezes Meu Deus do céu E a Kill nem contou pra mim Aquela skill tá bugada Mas não tem problema, não Nossa, olha a minha expansão de domínio Isso aqui é muito roubado, mano E olha o tanto de gente que eu tô derrotando ali Kratos perdeu duas vezes, mano Tá, deixa eu vir aqui Advanced Ainda não liberei esse daqui Putz, falta só liberar a última grade mesmo, mano Que difícil Vou atrás de outro Gojo Rapaziada, eu derrotei um bicho aqui E acabei de pegar duas coisas Que, no caso, é o Six Sears do Gojo Cara, mas eu não sou o Gojo Eu sou o Sukuna Será que compensa mais? Eu continuar como o Sukuna Ou tá usando os seis olhos do Gojo? Putz, aí vocês vão ter que comentar pra mim O que que é mais importante, cara Mas, beleza Falta derrotar ainda mais dois Gojo E eu vou atrás desses dois Gojo Beleza, rapaziada Vou tentar derrotar aqui Ai O nosso último Gojo Cara, eu vou até usar esse daqui Pra ver se eu consigo bater É, eu tenho que usar esse daqui Pra quebrar a expansão de domínio dele, né Boa, tô usando o domínio simples Aí eu quebro o Infinity do Gojo E agora eu vou ficar batendo Cara, como tá lagado Eu acho que vai ser bem rápido pra derrotar ele, ó Porque eu tô dando bastante hit As hits vai demorar pra contar Mas quando contar Vai contar numa vez só, tá ligado? Ó lá Vou ativar agora o meu negócio Ai, cara Eu tô muito lagado, véi Mano, é por... Você tá conseguindo acertar esse Gojo aí? Você tem que usar a espada que quebra o Infinity dele, mano É... É essa daqui, ó Ai Calma aí que ele tá me travando Ah, é que eu tô É essa daqui, viu? Aí só que você tem que usar o domínio simples Ah, entendi Acho que eu peguei o esquema agora Cara, eu acho que ele vai derrotar nós dois, mano Vou te ajudar Nossa, esse Gojo tá muito forte, cara O pior... Não, não acerta O pior é que esse lag do servidor Ajuda o Gojo a ficar mais forte, mano Verdade Mas eu acho que ele tá há poucos tapas, véi Será, mano? Eu acho que sim A gente bateu muito nele Ai, como? Rapaziada Olha o lag Deu tá lutando com o Gojo Já era pra eu ter derrotado ele há muito tempo, mano Ô, boa Crazy contou pra você? Mano, pra mim não, mano Mas contou pra você, cara Tá de boa Caraca, crazy Nossa, mano Cara, mas eu acho que eu vou levar em consideração o que contou lá na missão, né? Que tem que derrotar são três Gojo? É três Gojo que tem que derrotar? Eu acho que é três Gojo pra você ganhar o livrinho, tá ligado? Eu já derrotei dois com esse Nossa, é três, cara? Caraca, é muito Então, Kratos E como o tempo tá curto Eu já vou correr atrás do último, mano Ah, vamos lá Vou com você, então Ah, vamos Marcha, marcha Rapaziada O servidor travou e o Kratos sumiu Mas eu encontrei um Gojo aqui na frente E se eu derrotar esse Gojo Vai ser o último que eu tenho que derrotar Então eu já vou tentar derrotar ele Meu Deus do céu E vou aproveitar E tentar usar o lag do servidor a meu favor E bater muito nele Ai Boa Derrotei mais um Gojo, cara Agora que eu derrotei os três Gojo No próximo episódio Eu vou ganhar mais um livrozinho E ao total eu vou ficar com dois Mas eu vou aproveitar E vou tentar usar mais os poderes do Sukuna E vou desafiar mais pessoas pra luta Então quem eu ver pela frente Eu vou estar desafiando Espero achar Adversários à altura Achei humilhante ali na frente Que eu acho que deve estar lutando Não sei, vou tentar chegar lá Ô Tereba, ô Tereba Oi Cara, eu peguei os poderes do Sukuna, mano Eu queria testar Vamos fazer uma luta? Bora Mas aqui não Porque tem vários NPCs E o tecido tá ali, ó Ah, então vem pra cá Vamos por aqui, ó Aqui, eu acho que aqui tá bom Então, quando você falar Eu luto, cara Cara, eu acho que você vai perder isso aqui, velho Você acha que eu vou perder, cara? Não, acho que você vai perder Mas beleza Ah, não tem problema, mano Quando você falar já, então Tá, já Tá, beleza Toma 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 Ai, você tá de Gojou? Tô Nossa Toma Ai, então pra quebrar isso aí Eu tenho que usar isso aqui Ai Eu acho que você tá usando errado Ih, tá Tô usando a certa Ah, e aí Terebinha? Tem expansão de domínio, né? Cês Ah, cê que sabe Pior que realmente você tá usando a certa, velho Tô E aí, você tá tomando dano, Tereba? Eu tô Tá muito pouco Muito? Ai Eu tô quase sendo derrotado, Tereba Eu também Tô com três corações Nossa, mas que três corações que passa rápido Três, três corações Dois Ui Nossa, cê é muito forte Um Cê é muito forte Ah Boa Consegui derrotar um Gojou, galera Cara, quero ver se eu encontro outro, mano Ô, ô, ô Quer lutar comigo? Cara É que falta só você Mano, não, mano Eu só quero lutar, velho Não, não Pode ser, pode ser Valendo Valendo aqui, tá na minha cabeça Pode Quando você falar já, mano Demorou, então Eu aposto na roda do Marjora Tá, e se eu ganhar O que que você ganha? O que que eu ganho? Sei lá Uma capa Que eu sei que você tem Pode ser Vale tudo? É, uma capa Vale tudo? Mano Eu acho que sim Vale, vale, vale Demorou Quanto você quiser Pode contar Um Dois Três Valendo Tá, já vou chegar quebrando aqui E vamos usar isso, galera Nossa, travou muito Eu tô travado, galera Eu não sei o que tá acontecendo Uh, é expulsão de domínio Eu sabia Tá, tô usando o domínio simples Deixa eu tentar sair Nossa, caí Nossa, eu acho que eu já vou voltar É, já ia voltar desse jeito Desse jeito É, já ia voltar desse jeito, galera Nossa Ah, galera Infelizmente eu travei Mas como trato? É trato? O cara me matou Pô, amigão Usou o domínio simples Na hora errada, hein Não, mano Sabe o que aconteceu, mano? Isso daí quebrou meu computador Mas regra é regra É, por isso que eu te pertei Escondido Não, regra é regra Eu concordo Mas você quer fazer uma batalha Sem espaço de domínio, então? Vamos, pô Vamos, vamos ali na prainha Vamos, quando você falar No três Três e... Valeu Tá, tem que tomar cuidado, galera Vamos tentar soltar esse ataque Primeiro Ele vai ativar o Infinity Ele tá de Infinity Ele tá de Infinity Uh, ele ativa o Infinity E solta, galera Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro com isso Tá Eu tenho que tentar chegar perto dele O complicado é esse Infinity Ah, na água eu bugo Tá, ele tava sem Infinity ali Na água eu bugo É Na água eu bugo, galera Calma Tem que tentar sair dessa água Boa Tô acertando Ai, só que os poderes dele é muito forte Tá, mas tá sem Infinity Sabia Tá sem Infinity? Ai Tá, não sei o que que eu fiz Ele tá vindo na mão um pouco Ah Perdi Perdi Essa batalha foi da hora, galera Foi da hora Nossa Eu acho que compensa mais eu usar o Gojo do que o Sukuna, mano É bem difícil jogar o Sukuna, cara E eu vou pedir pra vocês comentarem, galera Se na final eu jogo o Sukuna ou o Gojo, mano Tá tudo muito complicado Tá confuso Sempre travando Mas é isso Eu vou tentar jogar a final pra ganhar E eu já consegui o meu objetivo de hoje, mano Então eu vou ter livros na final Então eu vou poder trocar E como eu já tenho um livro aqui Vai ser bem de boa pra eu tá conseguindo mais Rapaziada Finalmente chegamos no nosso último dia Aqui no mundo de Jujutsu Kaisen Sim, estamos no último dia de guerra E como a última missão era derrotar 3 Gojo Que se ganharia 3 livros Estou com um total de 7 livros E como eu sou louco, né Já fala pelo meu nome Eu vou ficar Randall Até eu achar uma legal Então vai, ó Vamos lá Randall E o que que eu peguei? Hum, eu não sei qual que é, galera Mas eu não vou ficar com ela Mais uma Randall Peguei a Rica Da hora, galera Uh, já que eu peguei a Rica Eu posso tá só fazendo um negócio pra tá ganhando um item Boa Peguei esse item aqui, galera Vai ser bem útil pro PVP E agora eu vou trocar mais uma vez Tá, essa daqui não é de meu interesse Tá, essa também não é meu interesse E vamos lá que eu ainda tenho mais duas, galera Tá, eu acho que eu peguei Uh, acho que essa daqui é a Maquinzenin, galera Deixa eu ver aqui É, é a Maquinzenin Tanto que eu até ganhei esse daqui, ó Complementary, Physic E eu não sei ler o resto, me perdoe Cara, e se eu usar esse item aqui Eu viro imune a qualquer expansão de domínio Putz, vou usar, galera Agora eu sou imune a qualquer expansão de domínio Tipo assim Eu não tenho muitos ataques, tá ligado? 1,7 Eita, e aí? Dá a possibilidade de invocar a Mahoraga ainda? Não, cara Eu não sou mais o Fushiguro, mano Ah, beleza Mas assim, você tem livro aí? Tenho Só, eu posso te dar um livro pra caso você queira pegar E depois trocar de novo Opa, ah, beleza Valeu, valeu Nossa, eu te... Eu acho que eu não vou trocar Na verdade, eu acho que é tipo assim Eu não vou trocar Eu acho que eu vou ficar de Tsukuna aqui mesmo, mano Você vai ficar de Tsukuna? Ah, então, boa sorte Ah, isso é pra dar Mahoraga, tá aí Era isso aqui que você queria, né? Pera, você tem que dar Mahoraga? Eu tenho, cara Cadê? Na minha mão Tá aparecendo, não? Aqui, ó Ah, carregou E aí, você viu? Nossa, você conseguiu Oh, shit É Você não dá pra dar habilidade dela? Não, cara Porque, tipo, você não é usuário de Mahoraga Você só vira uma espada mesmo Mas, no caso Eu acho que ela tem energia positiva Então, acho que se não tiver energia amaldiçoada Você consegue usar ela, não consegue? Eu consigo O Toji da vida? Eu consigo, eu sou o Toji Ah, você consegue usar? Sim, eu sou o Toji Você consegue? Deixa eu ver Não sei a habilidade pra ver Cara, é que eu não sei usar a habilidade dela, tá ligado? E se... Ah, acho que é só o Toji Ó Acho que é o Toji Eita Eu sou o Toji, mas... Eita, poxa Esse é o Continuous Attack É o golpe de golpe normal É, então acho que não tem como, cara Eu não tirei atrás disso aí, mas... Ah, você quer dar pra ajudar? Ah, eu te ajudo aí O que você pode me ajudar? Vou dar um livrinho aqui, ó Mano, eu não vou usar o livro não É pra pegar Eu não vou usar essa espada não Espero que seja útil pra você Você vai ficar de Toji mesmo? Vou, vou Vou ficar jogando com essa habilidade Ih, mas eu vou ajudar a final Você vai de Toji, então? Vou, vou de Toji Vou, vou de fuga MVP É nóis, boa sorte Rapaziada, eu ajudei o Tecí Porque ele sempre foi muito gente boa comigo Mas, tipo, eu vou de Toji mesmo? Vocês devem estar se perguntando que eu sou meio maluco de Toji Mas, galera, é porque eu quero ir full PVP nessa final, tá ligado? Eu quero depender apenas do meu PVP Os vídeos que eu vou estar usando é essa espada Essa daqui pra estar quebrando o Infinity do Gojo Vou usar isso daqui pra paralisar E já era Eu acho que de PVP eu tô bem E eu também quero mostrar pra vocês Que eu derrotei um bicho aqui E liberei especial grade Eu liberei... Nossa, eu nem sei qual o nome do bicho que eu bati Nossa, mas por algum motivo eu tô um absurdo de rápido Olha o meu tapa como tá saindo no normal click Se eu fazia um jitter, saia muito rápido Fiquei um absurdo de rápido Ai, eu vou acabar com você Que isso? Você quer lotar comigo? Quero Ai, meu Deus Não joga pra hoje não, hein Beleza Já já vai voltar meu negócio Toma isso aqui, então Nossa Ah, é? Bom, Gabs Saiba que eu sou full PVP, mano Toma Toma Não Boa, consegui derrotar meu primeiro, galera Consegui derrotar um, cara Meu Deus, rapaziada Eu não sei o que tá acontecendo Mas tá uma loucura Vou atrás de outras pessoas agora pra derrotar Cara, já derrotei um Nossa, se eu conseguir derrotar mais Eu vou ficar muito feliz Tá, aqui na frente eu tô vendo Poxa, é duas pessoas? Opa E aí, amigo Como você tá? E falar que você tava forte, tá? Com os poderes da rica Não, eu não tô com os poderes da rica não, cara Ué, e isso aí que você tá na mão aqui, então? É, é um item que eu tenho guardado comigo Ah, você pegou o poder da rica em algum momento e pegou esse item Aham, é Eu tava com a rica por um tempinho aí É que tipo, eu tava com sete livros desses, tá ligado? E depois eu só saí usando Cara, eu tenho um desafio, mano Um desafio? Aham, eu tenho quase certeza que vai ficar na final eu e você, mano Porque eu tô com a estratégia boa Só que eu não quero mostrar agora Vamos guardar pra final? Pode ser, eu posso guardar minha carta na mão pra final também Pode ser, eu acho que isso aqui vai se tornar divertido, mano Demorou Pode ser, fechado Tá, concordo Então, na final, eu espero você ali na cúpula Eu vou atrás de outra pessoa, então Eu vou atrás do Kratos Eu poupei ele uma vez e não vou poupar ele duas Demorou, então eu vou atrás do Shin, então, valeu O Shin, o Shin já foi derrotado Já foi? Falta aqui, então Amigão, sobrou Tecibe pra você Tá, eu vou atrás do Tecibe, então É, eu, você, Tecibe, Kratos Fechou, eu vou atrás do Tecibe Vai atrás do Kratos Tá, rapaziada Agora eu tenho a missão de derrotar o Tecibe, mano Ah, isso aqui vai ser divertido Eu ajudei ele pra derrotar ele no final Eu acho que isso aqui vai ser a melhor parte de todas, mano E aí Opa, galera, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente tá discutindo aqui se a gente vai fazer alguma aliança Ou se a gente vai pro combate, mano Aliança? Mano, eu posso dar uma dica do que que tá acontecendo Eu vou dar uma... Tá com informação aí? Eu tô com informação, eu vou jogar na roda O que que vocês fazem? Eu quero só me divertir, ver o que que cada um tá planejando Ah, joga essa informação, então Tá, ô, Kratos O Inê tá loucamente louco correndo atrás de você Ele falou que é você que ele quer Eita Sua cabeça tá em jogo aí, então É sério, ele viu eu Ele passou da minha frente E falou assim Bom, Kratos, eu conto contigo pra gente se enfrentar na cápsula Eu vou atrás do Kratos que tá por aí E depois atrás do Tecibe Só que eu quero matar o Kratos Ele falou isso aqui Tipo, você é o objetivo dele Próximo foco Aí, ô, Kratos Eu não sou muito que a cara daquele mafo não Se quiser ajuda pra gente derrotar ele juntos Já que ele tá atrás de mim, né Só que o fato de se a gente morrer Os dois ainda vai ser triste, né Os dois juntos Não, mas eu joguei as informações O que você faz? Ah, hoje foi o seguinte Como aparentemente a cabeça do Crazy não tá em jogo A gente leva o Crazy e depois fica só mafo pra gente Não, não Você tá vendo como você é filantra? Você tá vendo como você é? Pai, você aparentemente não deu sem nenhum alvo nas costas, né? É, porque eu já derrotei o adversário que tava atrás de mim, né? Não, então Bom, até o momento O único alvo nas costas é do Kratos Mas depois do Kratos é eu E aparentemente o Ine quer você por último Então, bom amigo Por que vocês dois não batalham? E aí Eu fui avisar... Ixi, você tá jogando... Tá vendo como esse cara tá jogando fogo, mano? Tá... Aí, é... Tacando lenha na fogueira, velho Sim, simplesmente eu não voo nada com a cara do Ine Então, pra mim, se ele perdesse seria interessante Eu tô... Dane-se se vai ser com 1v1, 2x1 ou 3x1 Não sei se vocês estão saqueando o que eu tô tentando falar Se quer ir os 3... Mano, desculpa, mano Dessa vez eu não tô a fim de 3, não, mano Não, mas... Tipo, ó, meu Deus, 3x1 O cara tá mais forte, mano Ele é o que mais me ajudado Ele é o que mais conhece, tá ligado? Não, sim, isso eu concordo Mas eu prometi... Ele me ajudou Não, eu prometi que eu ia ser só o mensageiro, mano Só o mensageiro Só que o Kratos Ele te ajudou, você tá com dó dele E ele vai vir atrás de você Um parceiro tá oferecendo ajuda E você tá falando Ele me ajudou, ele te ajudou E não tá nem aí pra você Que ele quer te derrotar, amigo Mano, mas seria muito injusto fazer isso Pelo segundo ou guerra seguida contra ele Ah, e você decide Ah, já teve umas histórias de guerras anteriores já, então Bom, eu passei a informação Agora sabe o que eu faço? Sumidão, galera Ué, eu tô contrai aí, cara Eu tô contrai no terceiro Bom, amigos Vocês fazem o que quiser Ah, eu só joguei lenha na fogueira, galera Só joguei lenha na fogueira Mano, você vai querer vir atrás de mim mesmo, Tecive? Ah, mano O caso vai atrás de uma fúria Eu tô demorando Vamos aí Tá, eu tenho que tomar cuidado com o que o Tecive é, galera E se ele for Sukuna Eu não ficar perto dele Beleza? Só depois que ele usar a expansão de domínio E ele é o Sukuna Ele é meu maior pronto fraco, galera Ele é o Sukuna Então eu tenho que tomar muito cuidado Tá Meu maior ponto fraco tá aqui Esse room attack eu tenho que guardar pra quando ele usar a expansão de domínio Eu tenho que fazer ele usar a expansão de domínio, galera Ai Eu tenho que fazer ele usar a expansão de domínio Eu tenho que fazer muito ele usar a expansão de domínio e sair da água Sai da água Tá Esse confronto aqui tá difícil Vai ser o meu confronto mais difícil, rapaziada Beleza Boa Boa Peguei ele no combo Boa! Nossa, consegui derrotar o Tecive Que difícil, galera Mas o Toji é muito PVPzeiro, galera Nossa, o Toji é muito PVPzeiro Tá, poxa Que batalha difícil, mano Eu derrotei o meu maior counter, cara Ufa Nossa Esse daqui foi doideira Foi doideira Porque a maior fraqueza do Toji aqui, mano É um Sukuna, cara Sukuna detona, mano Mas eu acho que eu joguei muito bem, cara Eu acho que eu joguei muito bem Agora é só ver quem vai me enfrentar no último confronto, mano Meu Deus do céu Eu tô até nervoso Eu queria saber o que tá acontecendo, galera Eu não consigo ver nada Ai, que isso? Que isso? Uh Foi derrotado Eu deixo no próximo, mano Muito obrigado, cara Você lutou muito A minha curiosidade era saber Quem ganharia no nível atual Sukuna ou Gojono No meu nível atual Eu acho que o Gojono ganha, então Cara, com certeza o Gojono ganha, mano Tipo, não tem como Não tem como O Gojono, eu sou o fanboy dele Entendi Você tá de quem mesmo? Vai, Crazy Eu? Gojono também, né? Não, não Eu tô de Toji, mano Enfim, boa sorte Valeu, graças a Deus Por que eu passei informação pro meu adversário? Eu sou muito burro, velho Vai, tô indo Uh Expansão de domínio, galera Nossa Mas aqui travou meu PC Já era Você me tirou Você não tá de Toji Eu tô de Toji, mano Juro pra você Por que você não tá andando, então? Cara, não sei Eu acho que eu buguei Eu juro, mano Eu tô de Toji, velho Você foi exposto ao infinito E você tá no infinito, mano Cara, e agora? Real, você não tem Jamal de solado em volta de você Eu só queria ver Você tava de Toji, mano Eu tô Eu tô de Toji Nossa, então De qualquer jeito Eu tô quebrado aqui Mesmo sendo Toji? Não sei o que aconteceu com você Mas, bom Definitivamente Você foi exposto ao infinito Nossa Agora deu ruim Fecha isso daqui, mano Não tem o que fazer Você foi exposto ao infinito, mano Nossa E eu não consigo nem te bater mais Consegue Ah, eu vou lutar assim mesmo Bom, você vai lutar bem danificado Não tem problema, não Bom, galera Eu não tenho nada a perder, filho Você sabe que o raio roxo vai te derrotar em cheio agora, né? Cara, tenta aí, velho Tá, eu tenho que tomar cuidado pra não cair no raio roxo, galera Eu vou tentar Vai, vamos Ah, ele veio na mão, então Ô, mano Você quebra muito minhas pernas com isso, velho Esse ataque total quebra minhas pernas, mano Ah, não tem como Não tem como, mano O Gojo é o melhor, cara Eu mosquei de novo É impossível, cara Não, não O Gojo é o melhor Ele é o melhor Ah, eu não sei o que aconteceu Porque se você realmente é o Toji E pelo que eu tô vendo Você não tem energia amaldiçoada Ao contrário de outras coisas A minha expansão de domínio não era pra pegar você Eu já joguei de Toji A expansão de domínio não pega Eu tô de Toji justamente Tipo, eu abri set desse daqui E eu fiquei com o Toji justamente Pra não cair nenhuma expansão de domínio, tá ligado? Bom, pra vocês que não devem estar entendendo nada Eu vou dar uma explicada O que que aconteceu, galera? Eu sou o Toji O Toji, ele não cai em expansão de domínio Porque ele não tem energia amaldiçoada Ou seja, o Infinity do Gojo não era pra funcionar Nenhuma expansão de domínio Poderzinho e etc Mas por algum motivo eu buguei E tava tudo funcionando comigo Tipo, o Infinity tava funcionando contra mim E também a expansão de domínio tava funcionando, tá ligado? Então aconteceu que eu acabei perdendo no final do guerra Só que a gente fez 5 lutas pra tá testando mesmo Pra ver qual bug aconteceu comigo Infelizmente a gente não descobriu E dessas 5 lutas eu ganhei apenas uma Até porque em todas eu caí em expansão de domínio Mas eu aceito minha derrota Eu acho que eu joguei bem Eu aprendi a jogar esse mod E eu gostei de sobreviver esses 100 dias Aqui no mundo de Jujutsu Kaisen E bom, espero que vocês tenham gostado também E veja a luta que eu ganhei Porque eu joguei muito bem nessa luta, cara Tá, galera, agora eu vou no meu 100% Ai! Ah! Mano, era... Difícil Aprendi, aprendi um pouco Aprendi um pouco Seria difícil de derrotar isso sem usar os poderes do Gojoba Não, eu acho que seria impossível, cara Tipo, vindo a mano a mano com esse personagem aqui é bizarro É, galera, eu joguei como Toji E falhou minha estratégia, mano Eu tô sendo exposto ao infinito Ah, foi quase Tchau, tchau, tchau